Antes de começar, vocês sabem que eu sou um cara muito sério e não gosto de zoeira, eu acho errado, principalmente na live de vendas, tá bom? Então, eu vou dar um recado rapidinho pra turma do canal do Jefinho, obrigado mais uma vez, desculpem a minha ausência lá no canal do Jefinho, eu não tive tempo de responder todo mundo, mas eu prometo que essa semana que vai entrar, eu vou tentar parar e responder todo mundo. Um beijo pro Kelton, esse é meu fã demais, e um beijo especial, acho que é o TH Frazão, alguma coisa assim, um beijo pro vocês dois, que mano, vocês dois também estão igual o Bom da Guerra e o Tirulipa lá do Lipa, hein? Vocês não perdem homem, velho, caralho. Se aparecer o tio ali cagando, vocês estão lá comentando, hein? Adoro vocês. Mas clica também no deslike, clica no sininho e compartilha essa porra pros seus amigos, nós temos que ganhar dinheiro com aquela porra lá. Porque daí eu vou lá e tento, tá ligado, né? Puxar uma sardinha pra nós. Se eu ganhar dinheiro, já era. Lembrando pra você que é do canal do Jefinho, quer zoar, a gente abre live de bate-papo e zoa na live de bate-papo. Agora é live de vendas, respeite o meu trabalho. Não concorda com o meu preço, vai na feira do rolo e compra e me deixa em paz. Tá bom? E agora, mais do que especial, vocês sabem que eu não gosto de zoeira e eu não faço. Porém, a gente recebeu um pedido especial essa semana numa live de bate-papo. E eu acho que no sábado passado, quem estava acompanhando a live BBB da casa, se surpreendeu e teve, assim, uma noite maravilhosa de risos... Ô, Yasmin, que dia que você estava rindo pra caramba esses dias aí, que você reassitiu a live? Foi antes de ontem? Até os motoqueiros queriam te bater lá? Os caras pensaram que eu estava bíbado trabalhando, que eu estava lá sentado assistindo uma live que passaram aí, mano, era só risada essa live aí, foi demais. Eu deixei de trampar, mas... Ah, isso é normal. Então, ó... Deixar de trampar, não é novidade. Toda vez que acontece algo muito especial na casa, eu acho que as pessoas devem ser recompensadas. Então, assim, nós tivemos uma noite maravilhosa sábado passado. E aí, eu acho que é um paciente... Ah, meu Deus! Filma a vida agora, filma! Paçoca, segura aqui, ó! Segura a câmera da vida! Olha aí! Que será? Meu Deus do céu! O que está sentado? Sai da frente, Jay! Sai da frente, Jay! Sai da frente, Jay! Sai da frente, Jay! Ah, não acredita! Você está brincando comigo! Letícia! É nóis, Letícia! Vocês estão brincando comigo! É nóis, Letícia! Que bem disso! Bartão! Meu Deus! Olha isso, que demais! Esse é o primeiro quadro da minha casa, da nossa! Caso! 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 Gente, olha isso, que demais! O primeiro quadro da casa nova, não é? Olha aí! Não, peraí, deixa eu mostrar ela também! Mostra aqui, mostra aqui, vem aqui, ó! Passe pra cá! Gente, quem fez isso? Ó, olha, Chate! Olha! Ela já sumiu, Bia! Ou, Bia não, Letícia! Ela já sumiu! Gente, é sério isso! Olha aqui! Olha aqui! Um reflexo? É isso! É aqui, ó! Filme do mar e tudo, mano! Olha o filme! Vai comprar até na lata o filme! Gente, demais! Nossa, sério! Muito obrigada! Demais! Não acredita! Jogo do coração! Gente, não! Não, tá ali no coração! Muito obrigada! Foi ele que mandou fazer isso! Nossa, deixa eu te agradecer, né? Não, mas foi ele! Pelo conteúdo! Gente, sério! Agora você agradece ele que ele que mandou fazer! Foi! 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 Foi ele! Foi ele! Eu acho que pela... Não! Ah, não! Não sei! É muito obrigado! O primeiro... O primeiro lado da minha casa! Posso só corrigir uma coisa? Posso só corrigir uma coisa? Agradece ele de novo, cara! É, dá um abraço, né? É, dá um abraço, né? Abraça, menina, de verdade! Olha aqui essa mão de maniquinha! Mão de maniquinha! Nossa, eu amei! Eu amei mesmo esse vídeo! Obrigada! Primeiro lado da minha casa! Ô, Dag! Gente, que vergonha! Obrigada! É isso, chat! Aqui nós não gostamos de zoeira, o bagulho é sério! O que que é isso? Cé, nós não podemos falar, revelar o artigo! O Dagmar que desenhou! Caralho! É o Dag! Caralho! Foi o P, a Mar! Olha eu! 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 Mas é um artista mesmo! Nossa, é perfeita! É perfeita! Nós quero tirar nos prints! Nós quero tirar nos prints! Nós quero tirar nos prints! O cinema, sim! Obrigado, Peterson! Então assim, ó... Obrigada, obrigada! Obrigada, gente! A gente vai começar, quem quiser continuar vendo lá o quadro lá, é... Letícia! É nóis, vem! Ó, ó! Ela tá tremendo, chat! Ela tá tremendo! Vem! Acertou o negócio! Mano do céu! É a tua! Dagmar, você além de estar no coração da Bia, você vai estar na parede, né? Vai! Vai! Vai mesmo! Nossa, é louca! Sensacional! Sensacional! Ela, em breve, com o coach, com o Dak, de vez! É! É isso! Gente, muito legal! Não, poucas vezes na vida a gente vê uma mulher apaixonada assim! É louco, vou até começar!